Flávio falando, beleza? Hoje eu vou te mostrar como fazer um card utilizando o Auto Layout a seu favor Assim você não precisa ficar se matando em Red Garmah toda vez que você faz uma dimensão nova do seu card E fazendo o Auto Layout fazer isso pra você Vamos lá ver como é que faz? Eu já deixei preparado 3 elementos aqui pra gente fazer o nosso card Um pra seu título, texto e um card normal Só ali com os contornos, só isso Uma coisa pra anotar antes de começar a fazer o Layout Por exemplo aqui, nesse aqui o frame tá bem certinho no contorno texto E esse não, né? Esse tá esticado aqui, pode ver Mas pra resolver daí você clica aqui no Auto Layout pra resolver isso Porque isso não vai atrapalhar a gente depois Agora a gente coloca esses dois elementos aqui perto Eu vou reduzir eles pra ficar do tamanho do frame Pra não dar pau Vou clicar junto Os três, então eu tô com os três selecionados Você vai aqui em Auto Layout ou Shift A Viu? Ele já organizou o layout Mas agora a gente vai ajustar ele Eu tô fazendo na versão mobile porque eu gosto de fazer Quando eu faço um card, eu gosto de pegar a referência do mobile antes Porque depois é mais fácil pra versão desktop, né? Só aumentar, né? Então por isso que eu tô fazendo aqui numa versão mobile Digamos que a gente alinhasse Antes de alinhar pela coluna, tem que fazer uma coisa Como que funciona o Auto Layout? Como a gente ativou ele, ele dá algumas informações aqui Por exemplo, aqui Que é o Spacing É o espaçamento entre os objetos que estão dentro dele Então aqui eu vou colocar um Oito Dezesseis Deixa eu ver Vou colocar oito Por enquanto Se eu ver que tiver um pouco Dá pra mudar depois O que mais que ele faz? O importante aqui também é o Padding Ele tá dizendo Mixed aqui Porque ele pegou Como a gente só jogou ali Ele fez um De forma automática o espaçamento Então Ele tá mixado aqui Eu posso clicar aqui E digitar o pixel que eu quero Ou eu posso apertar aqui E ver como é que tá Ele colocou sessenta e sete pixels Pra cima e pra baixo Oito pra cada lado E alinhou pro esquerdo Eu gosto de vir direto aqui Vamos colocar Vinte Aí já ajeitou Então ele tá deixando Vinte pixels pra cada lado Beleza? Agora algumas coisas que a gente precisa anotar aqui Que agora Deixa eu ver aqui Fazer um teste aqui Se a gente reduz Ele não acontece o que eu queria Que é o Auto Layout que eu quero Por que ele não tá reduzindo? Porque a gente tem que clicar Duas vezes aqui no nosso texto Você tá vendo aqui que ele tá dizendo Fixed Width Quer dizer que ele não vai se mexer A gente pode mexer no frame Que não acontece nada Eu vou até mostrar aqui Pra ficar mais visível Vou reduzir isso aqui Assim E agora eu vou colocar Fio Container Viu o que aconteceu? O Fio Container Ele preenche o compartimento E ele preencheu exatamente E ainda mais com o nosso Parâmetros que a gente fez aqui Ele preencheu com vinte pixels pra cada lado Vou fazer a mesma coisa que isso aqui E vou colocar Fio Container Agora É pra ele Se adaptar de acordo com Como eu mexo aqui Ele se adapta De acordo com os elementos Então imagine que a gente queira Colocar Numa coluna aqui Pra gente depois Ter mais um card aqui A gente quer colocar mais elementos Digamos que a gente quer colocar Esses dois ícones aqui Então a gente pega esses dois ícones Eu vou trabalhar eles com o Auto Layout também Tô pegando Aqui não é pra pegar Se quiser Eu não preciso nem alinhar Eu faço o Shift A Olha Ele já alinha pra mim Certinho E aqui ele dá a mesma coisa Se eu quiser dar uma Separar mais Menos Deixar os vinte pixels aqui Ele Me ajuda bastante E agora a gente Percebe quando eu arrastar pra cá Tá vendo que ele dá um Sinalzinho azul ali Ele tá dizendo que eu posso jogar Pra onde eu quiser Ele vai se adaptar Então eu vou jogar aqui Veja só E já alinhou Por aqui Que é bem interessante Tem uma coisa que eu quero resolver Aqui Que é esse aqui Que ele tá alinhado Pro lado esquerdo Eu quero que ele fique assim Centralizado Beleza E agora Temos Um card Totalmente responsivo Mas a gente pode fazer mais coisas Pode vir Fazer uma imagem Eu peguei essa imagem aqui E o mesmo esquema Ele Diz pra onde que eu Se eu quiser jogar aqui Eu jogo Se eu quiser arrastar pra cima Eu arrasto Beleza Mas agora Com a imagem A gente quer mesmo Um efeito Eu quero que ela venha Nas duas bordas Certinho Então a gente vai aqui Em vez de fixer Fica fio Beleza Já temos nosso card Que se adapta Certinho Eu gosto de fazer esse tamanho aqui Porque se tu tiver Um outro card aqui Vou jogar pra lá Sumicas Eu gosto de deixar um pedaço Do outro card Aqui pra O usuário saber Que tem mais coisas do lado É só ele arrastar pro lado Então beleza A gente tem Agora o nosso auto layout A gente pode fazer O que a gente quiser Com ele Vou jogar pra aqui Como se fosse o desktop E a partir dele A gente pode fazer Uma versão Pode ser pra desktop Dessa forma aqui Funciona muito bem O que mais que a gente tem Pra fazer Copiar esse aqui Tá vendo que ele tem Uma flechinha pra baixo Aqui Olha só se eu fizer Pro lado Ele faz isso aqui A gente só adapta ele aqui Olha como ele facilita a vida Divide aqui Vou aumentar um pouco Nesse caso aqui Porque aqui tá encostando muito A gente pode ajeitar aqui Como agora ele tá assim Eu posso fazer O alinhamento entre centro Aqui ó Aqui Mesma coisa aqui Massa né E aqui também ó A gente pode mexer A informação aqui Boom Pronto Cara Isso aqui agiliza muito O processo de trabalho Ou seja Já tem Várias variações E olha só O que você pode fazer também Com auto layout Posso duplicar isso aqui Opa Duplicar isso aqui Shift A Ativar o auto layout Vou pegar mais pra cá Isso aqui tá atrapalhando Aí eu posso vir nesse aqui Dá ctrl c Ctrl v Ctrl v Ele já organizou tudo E agora a gente pode Mexer no espaçamento aqui Do jeito que a gente quiser Massa né Agora eu vou mostrar um negócio Pra vocês Que eu acho Isso aqui tudo que eu já mostrei Eu já acho muito interessante Do auto layout Mas vou dar um Olha que é mais legal Esse aqui Olha só se eu fechar A visualização dele Massa né Ele se adapta O tamanho que a gente quer Dá pra ir a gente ir mais longe Se quiser Eu tiro Esse aqui E até se eu quiser tirar os ícones Cadê Aqui Tira os ícones Se adapta Rapidamente A qualquer um E agora mais um negocinho Só pra fechar Pra tu ver como O auto layout É muito bom A gente pode voltar Nossa fase Voltou ali Fechou aqui Pronto É só Você tem Uma variação enorme Rapidamente Só trabalhando Com o auto layout Se tua cabeça explodiu Quando te mostrei Isso aqui Então curte o canal Porque eu sei que isso aqui Vai te ajudar bastante Então ajuda a gente Que todo mundo se ajuda E todo mundo evolui junto Uma dica legal Que eu queria mostrar Que Pra otimizar ainda mais O seu trabalho Você transforma Esse Auto layout Num componente Ctrl alt K Transformou Num componente Ó Ele tá roxo Aqui tu tá Fechar ele Aqui Beleza Tá aqui ele Então agora A gente tem O nosso auto layout Aqui Quer dizer Nosso componente E por que Que isso é legal Aqui primeiro Agora tu tem ele Esse aqui é a versão Original dele Digamos assim né Pode fazer Várias versões dele Do jeito que a gente Fez ali São aqui Aí Sei lá Vou Fazer Assim Tá bom Imagina que tu tenha Várias versões dele E a vantagem De ter ele como Um Componente né Agora você O que você alterar Aqui Ele altera nos outros Isso é bastante interessante Então se a gente Por exemplo Trocar essa cor aqui A gente troca em todos lá Ó Então Além de você ter Toda aquela Praticidade do auto layout Ainda você Pode fazer alteração Em todos eles Ó Você quer tirar os raios Dele Deixar quadrado Todos eles Ficou quadrado Eu sou Akimasa Então Valeu